Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e neste vídeo aqui estarei ensinando vocês a atualizar o seu controle Spark N5 para que ele funcione 100% no Playstation 3 Para isso iremos precisar dessa ferramenta aqui que é o firmware Updater 2, estarei disponibilizando ela para vocês no primeiro comentário do vídeo Então agora com esta ferramenta em mãos, primeiramente vamos precisar extrair, então botão direito do mouse, extrair aqui Então a ferramenta vai ser gerada aqui como vocês estão vendo, vocês também vão precisar conectar o controle no cabo em um determinado momento Eu já irei explicar isso para vocês, primeiramente vamos executar a ferramenta, então dois cliques, dê permissão de administrador, a ferramenta vai pedir Lembrando que caso algum antivírus do seu computador alerte algum risco ou alguma coisa, você pode conceder permissão tranquilamente Ou desative o seu antivírus caso isso ocorra, no meu caso, o Windows apareceu uma notificação de verificação, mas nada fez A ferramenta já está aqui funcional, firmware Updater, então agora precisaremos pressionar o botão Depend Down, que é esse direcional para baixo E o triângulo juntos, então pressionando os dois botões aqui, você vai conectar o cabo no USB do controle Então você vai ver que apareceu uma barra ali embaixo, eu vou deixar o controle aqui no cantinho parado E nós vamos pressionar aqui em Update, então vou pressionar em Update e olha só Uma vez que essa mensagem já está na tela, escrito Pass, você pode remover o controle sem problemas E por fim, vocês podem testar o controle novamente no seu console e verão que ele já está atualizado Espero que tenham gostado deste vídeo, deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos Não esqueçam de assistir os vídeos completos a respeito deste controle que eu deixarei aqui na descrição para vocês A gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu, fui!